Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, um programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores e quem vai bater um papo com a gente hoje é o vereador Alberto Barreto, do PRTB, ainda nesse esquema à distância, mas é o que a gente tem para hoje, né vereador? Como o senhor está? O PRTB, graças a Deus, é que pronto aqui para ser fiscalizado? É assim que tem que ser, porque a população gosta de cobrar, o senhor ainda é recente aqui, sim, com o mês de mandato, já deu para perceber que a população de Taubaté gosta de fiscalizar, de ir lá nas redes sociais, reclamar, principalmente reclamar, elogiar, nem sempre, mas gosta de reclamar, o senhor já percebeu isso? Já, já, já. As minhas redes sociais tem bastante pessoas que vêm reclamar, mas também tem bastante que vêm elogiar, graças a Deus. A gente só, só gostaria que todas as reclamações que fossem feitas, fossem feitas realmente com base na verdade, né? Porque muitas vezes vem se feita só em palácios, que não com o disco à verdade, né? Então, é, eu acho um pouco que é a falta de conhecimento, muitas vezes, do público geral, do que funciona a política, né? Muitas vezes vem cobrar da gente atitudes que são receptivos, né? Sim. Cobrar atitudes que a gente não tem como tomar e nem fica sobre a noção saiba, né? O vereador. Mas, antigamente, pouca gente reclamava. Então, entre não reclamar e reclamar meio errado, é melhor reclamar meio errado, né? O vereador, a participação do trabalho é muito importante. Verdade. Então, vamos lá. É um espaço onde a gente também tem a oportunidade de explicar a verdade, né? Sem dúvida. Então, vamos começar com um tema que realmente a gente viu ali nas redes sociais toda uma movimentação, que foi uma escola aqui de Itabaté, que alguns pais começaram a falar que o material que apresentaram ali para as crianças, para um exercício, falava sobre questão de ideologia de gênero e o vereador fez um requerimento aí, pedindo mais informações sobre o caso. Vereador, conta um pouco melhor para a gente o que aconteceu e quais informações você obteve. Então, eu fiz esse pedido de informação porque um pai me mandou aqui no WhatsApp esse trabalho, né? Que o professor tinha mandado para fazer em casa. Sobre falando sobre ideologia de gênero, identidade de gênero, essas coisas. E em Itabaté existe uma lei aprovada nessa casa que ela impede na casa, o sistema municipal de educação, que impede esse tipo de assunto na escola municipal, dentro do programa de ensino da cidade. Então, com base nisso, eu pedi a informação para a secretaria que fez um requerimento, né? De pedir a informação porque que esse tipo de material estava circulando dentro da... Então, a gente ainda não tem essa resposta, mas o caso aconteceu ali na escola Silvino, Vicente Cunz, no área... Isso, exatamente. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Tem a folha aí, o Fernando, por favor? Do exercício, do exercício da atividade? É, eu queria perguntar se o senhor sabia exatamente o que a atividade pedia. Sim, é, então. O que a atividade pede, o que acontece? Ela fala sobre a questão de identidade de gênero, ideologia de gênero, né? Como a pessoa se sente. Uma coisa é a seguinte, assim, aqui, como eu falei no Bruno, não tem nada a ver uma coisa com a questão sexual, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que, em dois, leva um assunto para jovens e crianças que não têm a capacidade de ser alimento total ainda, que faz confusão. Na cabeça da gente, que é adulto, já faz confusão, né? É como a pessoa se sente, como ela enxerga, como que ela quer se relacionar ou não sexualmente. Então, são temas e assuntos que são sensíveis para a gente, que é adulto, muitas vezes não consegue entender, levar isso para a cabeça de um jovem aí, de um adolescente, e talvez não seja o momento adequado, tá? A gente, é um assunto que pode ser debatido aí, já, por exemplo, no segundo grau, ou, por exemplo, na minha época, se chamava, né? Hoje é cir-médio, ou na faculdade, e é só uma dúvida, né? Mas hoje não. Por exemplo, aqui está um exercício, não sei se você consegue mostrar um abertinho, por exemplo, ele mostra aqui, né, um terceiro sexo, entendeu? Que a gente aprendeu a biologia, que não existe um sexo masculino e um sexo feminino. E não existe um terceiro sexo, mas o exercício mostra isso, um terceiro sexo. Que eu saí da biologia, eu nunca aprendi sobre isso, nunca vi nenhum livro que fala sobre esse terceiro sexo. Mas no exercício, ele apresenta para um jovem aí, né? O que estava sério, está gerando em torno aí de 13 anos, né? Então, vai fazer uma confusão mental na cabeça dos jovens, que eu acho que não é um momento adequado. E os pais têm esse direito, porque isso, além de ser garantido na lei municipal, ele também é garantido na carta, né? Na declaração, né? Em direitos humanos da ONU, por conta de um exignatário. Então, que fala que os pais têm o direito de ser preservado e transferir na sua educação seus valores morais e religiosos. Então, muitas vezes, no termo desse, é sensível para alguma família religiosa e chega em casa para a mãe ter que explicar isso para o filho, por exemplo, como é que ela vai fazer, né? Então, interfere muito nessa relação e por isso mesmo que muitos pais reclamaram. E por isso que eu fiz aí tudo. No caso, foi para qual matéria esses exercícios, o senhor sabe? Um dia em dia chama-se ciência da natureza, né? Que eu acredito que na matéria chamava-se de energia. Sim. É, na época também. A professora sempre falava em aparelho de produtor, se falava, ensinava como é que se fazia reprodução, né? Os seres, os mamíferos e as sexistas que eu não entendo em mim, mas não travem outras questões. E ninguém aqui é contra falar sobre isso na sala de aula. E se ensinar como se faz reprodução, como é o aberturador, por aí vai. Agora, entrar em questões de tipos de relação sexual, por exemplo, eu acho que muitas vezes isso interfere muito na educação que os pais dão em casa e aí mexe um pouco com a questão familiar, com a família. É por isso que muitos pais acham que não gostaram desse exercício e reclamaram. Sim. Então, no caso, como o senhor mesmo disse, ainda está no prazo da prefeitura dar essa resposta. O vereador tem direito a fazer um requerimento e a prefeitura tem direito a levar até 15 dias para responder. Então, ainda está nesse prazo. Vamos aguardar uma resposta. Confere. Vamos. Então, por complementar, que este é um caso, por exemplo, o que gerou muita repercussão na minha rede social, quando eu falei sobre isso, que as pessoas vieram questionar, falando assim, o vereador, o senhor precisa procurar o que fazer, porque a função do senhor não é fiscalizar o professor. Você tem que fiscalizar o executivo. Todas as pessoas não sabem, ou fingem, não saber, não sei, mas que as escolas pertencem ao executivo. Estão ligadas às escolas, os professores estão ligadas à Secretaria de Educação, está ligado ao prefeito. Quem escolhe o secretário é o prefeito. Então, por isso que está dentro da alçada do vereador, fiscalizar exatamente as escolas, as atividades escolar, toda atividade que é exercida pelo executivo, a responsabilidade do vereador fiscalizar. Justamente. E outro tema, vereador, que a gente vê que tem bastante conversa, principalmente aqui dentro, porque afeta o servidor, é o IPMT, Instituto de Previdência do Município de Itabaté. Quem é servidor público aqui da cidade tem essa previdência aqui do município, não só a Câmara, a Prefeitura também, o Nital também. E existe um rombo aí, né, vereador? Um déficit que já em dezembro estava em 4 milhões e 716 mil. É muito dinheiro, né, vereador? Só de dezembro. O senhor, então, ele pede mais informações sobre isso também. Vai até ter uma audiência pública aqui na casa, né, vereador, sobre o assunto. O que o senhor pensa sobre esse caso, que a gente está aqui dependendo, a aposentadoria do servidor está talvez em risco e não é só o bolso de quem trabalha com o Cursado. Porque esse dinheiro roda a cidade, né, vereador? É com esse dinheiro que as pessoas depois vão consumir na cidade, vão gastar na cidade. Então, essa questão é muito importante. Eu acredito que, no meu entendimento, é a questão mais importante no momento na cidade de Taubaté, é a questão da reforma da Previdência, né, do IPNT de Taubaté. Por quê? O rombo é muito grande, né, o déficit é muito grande. E o que leva ao seguinte, se a gente não fizer a reforma da Previdência, quem assume o impacto disso é a Prefeitura. Na verdade, não é a Prefeitura, é a sociedade, são os tomateanos. Não é por quê? Uma folha mais ou menos de torno de 14 milhões de reais, que é a folha do IPNT hoje, se o IPNT é quebrado, daqui a um ano, por exemplo, quem vai ter que assumir o pagamento dessa folha é a Prefeitura. Na verdade, não é a Prefeitura, porque a Prefeitura não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o cidadão pagador de impostos. Ou seja, o cidadão tobatiano vai ter que arcar com esses 14 milhões de mensais. Nós estamos falando de quase 200 milhões por ano. E aí eu pergunto, da onde vai vir esse dinheiro? Da onde a gente vai tirar 200 milhões por ano do orçamento, que hoje em dia você não acha em 2 milhões para fazer uma obra na cidade. Então, vai quebrar a cidade. E a parte, né, vereador, a parte do servidor é descontada todos os meses. A parte dele está sendo paga. A conta vai dizer que a Prefeitura deveria pagar a parte dela que não está acontecendo. É, então, mas tem esse problema, mas não é só esse. Tem a parte que quando a Prefeitura passou a não pagar mais o seu repasse, que foi, na verdade, foi autorizado nessa casa, no mês da Prefeitura passado, que a Prefeitura estava autorizada a repassar um valor menor, e que foi, eu lembro, que eu estava presente aqui acompanhando como cidadão à Câmara, que o próprio, né, diretor do IPMP, o presidente do IPMP, falou que, ó, isso vai ser prejudicial futuramente, um impacto muito grande no IPMP. Mas, mesmo assim, foi aprovado pela legislatura passada. Então, é... E esse é um problema, mas não é só esse. Porque o teste já vem de longo tempo, tá? Por exemplo, no estudo que foi me apresentando, o IPMP deveria ter nos seus cofres, ali, no investido, um valor, mais ou menos, de 2 bilhões e 900 mil reais, né, 200 milhões de reais. 2 bilhões e 900 milhões. E hoje ele tem 280 milhões, ou seja, ele tem 10% daquilo que era pra ter, né? Porque, por exemplo, se o IPMP que abraça hoje, ele tem uma garantia de sustentar isso durante 30 anos, pagando aí os aposentados, né? Mas, como ele já tem 10% disso, hoje a gente vai virar, viu, o quê? Porque, nem um ano, nem um ano e meio, no máximo, com essa reserva que tem aí. Então, é um problema... É algo muito preocupante e que, se quebrar o IPMP, se quebra a cidade de Talbaté. Primeiro porque a feitura não vai ter como marcar com esses 14, 15 milhões mensais, ou seja, essas pessoas vão deixar de receber, né, não vai ter dinheiro pra pagar, e também vai ter impacto muito grande na economia, como você mesmo disse, né? Um grande par dessas pessoas, com o som no comércio da cidade de Talbaté, gerando um impacto muito grande. Uma das teorias aí, que as pessoas estão sugerindo, né, mas as sugestões é aumentar a alíquota, pra 14%, se não me engano. O senhor acha isso certo? É uma boa solução? Ou tem que achar aí um outro caminho pra salvar o IPMP? Então, o que acontece é o seguinte, o governo federal, quando fez a sua reforma da Previdência, já subiu a alíquota de 11 pra 14, né? E isso passa, então, também pros estados e municípios. O estado já fez a sua reforma também, subiu de 11 pra 14, e já era pra o município de Talbaté ter feito essa reforma no ano passado, né, mas o prefeito da gestão passado, o tio Júnior, não mandou pra casa, então sobrou pra esse ano fazer, já estamos atrasados, né, nessa questão. O que acontece? Ah, não pode ser feito uma alíquota progressiva e tal? O que acontece? A legislação fala o seguinte, que poderia ser progressiva, desde que tivesse saúde econômica, o IPMP, o que não é o nosso caso. Se a gente não tivesse um déficit atual muito grande, né, a gente poderia estar fazendo progressivo, mas não é o nosso caso. Como eu disse, a gente tem apenas 280 milhões em caixa, dos 2 bilhões e 900 milhões que deveria ter. Então, infelizmente, não dá pra fazer esse progressivo, tem que se aumentar de 11 pra 14 já, e mesmo assim não resolve o problema, tá? Então, vamos lá. Se subir de 11 pra 14, o estudo apresentado é que ele vai arrecadar 850 mil reais mês, né, e o nosso déficit é de mais de 4 milhões mês, ou seja, não arrecadou nada. Se a Prefeitura pagar aquilo que deve, né, repassar corretamente, mesmo assim ele continua a deficitário. Então, existe algo mais além que a gente precisa fazer pra equilibrar isso. Eu fiz o pedido de requerimento, esse requerimento voltou a resposta pra mim já, mas não voltou uma resposta satisfatória, tá? Na verdade, respondeu sem responder. Eu vou ter que marcar uma visita pessoalmente no IPMP pra que eu possa ter as minhas dúvidas sanadas aí, porque só com o requerimento não deu certo. Sim, e também outro órgão que tem problemas de dinheiro que a gente sabe, ó, há muito tempo, é a Unital, né, vereador? E tem um requerimento aí da sua autoria que pede ao reitor mais informações a respeito da identidade, tanto quanto valores da mensalidade total patrimonial da universidade, quantidade de funcionários, todos os números. Por que o senhor decidiu entrar nessa empreitada de querer saber os números da Unital? Um dos primeiros motivos é que a Unital é uma autarquia, né, municipal, na qual ela possui muito recurso, na Unital até, tem uma grande importância, também um impacto econômico muito grande, porque muitas pessoas de fora vêm estudar na cidade. E nós queremos saber os reais números da universidade, como é que tá a saúde dela, né? Porque a gente, vamos falar muito, tem muitos cursos que começam com X alunos e terminam com 1. com menos 20 vezes o E3X, né? Começa aí com 50 alunos e no final do curso tem 10, 20 alunos aí, que muitas vezes não torna o curso sustentável. Outra questão, a quantidade enorme de alunos que ficam perdendo a universidade quando termina. E outros não chegam nem terminados, aí se formar e fica com uma dívida muito grande junto à universidade. E a gente vê, às vezes, universidades privadas aqui na cidade onde tem um valor muito menor, onde o aluno consegue estudar, pagar, é muito recondido. Então, a gente quer entender isso aí como é que funciona. Outra questão principal é por quê? Um dos maiores déficits do IPMT é exatamente a unidade. É por mim que sairá os mais altos salários que consomem no IPMT vem da unidade. Então, a gente quer entender como é que funciona isso para que a gente possa ter uma noção de como está a cidade de Itaulaté e saber exatamente onde a gente precisa agir. Existe uma intenção aí de futuramente fazer uma audiência pública sobre o Unital também? Sim, existe, sim. Existe. Mas, para isso, a gente precisa primeiro entender todas as nuances que envolvem o Unital. Por isso, eu quero saber o tamanho do patrimônio da empresa, quantos cursos tem, qual é a média salarial, quantos cargos tem, tudo mais. A gente precisa saber isso porque, por exemplo, como eu ouvi dizer que tem, por exemplo, diretorias que só tem o diretor, mas ninguém tem mais funcionário, não tem nada. Então, para que existe uma diretoria como uma diretoria da Unital que não tem funcionário, que não tem cortamento? Para que será essa? Dirigir ninguém, né? É uma coisa difícil, né? Ele é diretor dele mesmo? É, aí são situações complicadas. Eu estou aqui há algum bom tempo já, né, vereador? Desde que eu entrei, falo que devemos abrir a caixa preta da Unital, acho que isso aplica a esse caso também. Sim, exatamente. Esse é o meu objetivo aqui. Precisa entender se é que funciona a Unital e a gente saber onde estão os problemas, né? A gente vê muito aqui na casa, muitas vezes, tramitando projetos em esquema de Unital e a gente quer entender tudo que envolve a Unital para que a gente possa ter uma noção exata de como a gente deve agir, onde a gente deve votar para fazer algum projeto, né? Se vai ser bom para a cidade ou não. Sim, vereador, um outro tema que a gente trouxe aqui para conversar com o senhor é uma proposta de emenda à lei orgânica da sua autoria que pede mais interação, vamos dizer assim, dos comerciantes, da sociedade, para decidir em conjunto se, em caso de calamidade como a pandemia, se é para fechar tudo, se não é. Como funcionaria isso? Quais seriam os representantes? A ideia é pelo menos 48 horas de antecedência ter essa consulta aí da população antes de decidir fechar tudo ou não. É isso mesmo. Então, o que que acontece? Vamos lá. Eu apresentei um projeto inicial que o prefeito, antes dele fazer um decreto que fecha o comércio, só quando tiver essa situação, que ele vai fazer um decreto onde vai fechar a atividade econômica, ele precisaria apresentar as justificativas técnicas, científicas, que justificassem ele até ele tomar aquela atitude. Certo? Fazer isso na Câmara Municipal, convir nos vereadores, né? um debate amplo aí com a participação também das associações comerciais e industriais que seriam impactadas por essa decisão, né? Por esse decreto. Então, houve um parecer jurídico da casa dizendo que era impulsional porque o prefeito não tem o direito de fazer o decreto a hora que ele quer, então a gente poderia colocar esse lapso de tempo de 48 horas para depois ele fazer. Então, eu apresentei um projeto substitutivo, trocando, mudando de 48 horas antes para 48 horas depois. Então, como é que está o projeto hoje? O prefeito faz o decreto, fecha o comércio e 48 horas depois ele queria chamar uma audiência pública junto com os vereadores ou com as associações comerciais e industriais e apresentar suas justificativas técnicas para isso, para que nos convencessem que ele tomou uma decisão correta. Na verdade, é um projeto que está em transparência nas decisões do ato público, né? Eu acho que ninguém aqui é contrário à transparência, né? Dos atos daqueles que estão na gestão do município. Então, o objetivo, na verdade, é esse, é fazer transparência. A Câmara não iria aprovar, não iria votar o decreto terminado, então não tira prerrogativo do prefeito. Então, dizer que essa lei é inconstitucional, como teve parecer, não substituído também como inconstitucional, mas não justifica, porque a gente não tira prerrogativo do prefeito nenhum, né? e o prefeito faz a audiência pública depois para explicar as justificativas dele por que está tomando essa decisão. E isso só vale quando ele tomar uma atitude que fecha todo o comércio da cidade. por exemplo, foi apresentado aí um parecer dizendo que, ah, mas se tiver uma inundação em enchente da cidade, o prefeito não pode fazer um decreto? O prefeito pode fazer um decreto, mas que inundação o prefeito teve que fechar o comércio da cidade? Não tem lógica, entendeu? Não justifica. Então, o argumento ele não pareceu o contrário, no meu entender, não foi um argumento que talvez a pessoa não entendeu direito o projeto. Mas no caso, se fosse como a gente está vivendo agora a pandemia, se o governador do estado manda fechar, valeria para esse caso também? Se fosse uma ordem de cima? O governador, ele faz o decreto dele, certo? O prefeito, segundo a lei, como que está a lei do Covid que foi feita em 2020, né, com o governo federal? Que pode ser tomada as medidas e decretos desde que eles apresentem os estudos científicos que comprovam aquela qualidade. E até hoje, ninguém apresenta estudos científicos para isso, entendeu? Então, e dá a prerrogativa do governador fazer isso, e os prefeitos também fazer um decreto baseado em estudos científicos, que comprovam a necessidade da medida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, teve épocas que o governador decretou o fechamento, mas aqui em Calvartel, por exemplo, a gente não tinha 80% dos leitos que eu tenho ocupado. Então, se a gente apontasse estudos científicos e comprovassem que aqui não tinha necessidade de evoluir para a base vermelha, a gente não precisaria evoluir. Mas como o prefeito não apresenta uma justificativa técnica, fica difícil, por exemplo, principalmente para os outros poderes públicos, como o Ministério Público, a Justiça, tomar uma decisão em relação a isso. E aí acaba mandando o prefeito seguir o decreto tomo governador. Então, se a gente apresentasse uma audiência pública, um departamento, talvez até o próprio Ministério Público e a Justiça daria um parecer favorável para que a cidade não fechasse. o que a gente quer é trazer mais transparência para essas decisões que causam muito impacto na economia. A gente está vendo muitas empresas fechando o parindo por culpa da ação do Estado. Não é que a empresa montou e ela não tem comércio, ela não deu certo, as pessoas não querem consumir o produto dele. Simplesmente porque o Estado está agindo para que elas não consigam sobreviver. Isso é inadmissível. E a própria Constituição brasileira garante o direito de trabalhar e é uma lei na Constituição que somente uma moda constituinte nem uma PEC ou uma emenda à Constituição que vai retirar o direito de trabalhar. São chamadas clausas pedras que estão sendo rasgadas por decreto. O decreto não tem poder de revogar a lei. E no caso do vereador, você disse que teve a primeira proposta que não deu certo foi reformulada, teve um substitutivo, essa segunda também não teve parecer favorável. Em que PEC está então? Falando mesmo no sentido de tramitação. Como que está essa proposta? agora a Comissão de Constituição e Justiça está trabalhando para apresentar um parecer deles, no qual nós estamos conversando, apresentando as justificativas que a gente entende do porquê que deveria ser um parecer favorável, um parecer contrário ao da do parecer técnico da casa. E eu lembrando que o parecer técnico da casa não é meramente alternativo. não é que a produção de Constituição e Justiça precisa seguir o que ele disse. O vereador, os vereadores têm autonomia para apresentar aparecentes contrários e ser aprovado e vai pro plenário, não pro plenário soberano para decidir se a luta ou não. Então vamos aguardar os próximos capítulos dessa história, mas vereador, nosso tempo acabou, a pauta ainda tinha dois temas, fica o convite aqui para na próxima gravação a gente trazer esses temas que ficaram de fora, que seriam requerimentos sobre relação fornecimento de água suja dessa BESP e também o SIM, o serviço de inspeção municipal também para produtos de origem vegetal. Podemos deixar então para a próxima? Podemos. Aí fica à vontade aí quando você quiser, só chamar. Então tá já, já achei o convite aí na próxima gravação. Obrigada vereador pela sua participação, sempre bem-vindos como sempre, tenha um ótimo dia. Obrigado, boa tarde a todos e quem quiser fazer algum questionamento as redes sociais estão aí para isso mesmo, sempre isso. Exatamente, foi o que a gente disse lá no comecinho, pode cobrar, pode elogiar, pode reclamar, pode fazer tudo que o vereador vai ler. E você que nos assiste e gostou do programa, quer ver de novo, quer mandar para alguém, é só ir nas redes sociais e no nosso site toda ali na internet é super fácil de pegar o link e compartilhar, copia e cola e também aqui na programação você vai acabar vendo esse programa de novo porque tem reprise, mas também tem coisa nova que você ainda não viu que está bem bacana, eu garanto. Eu agradeço a audiência de vocês, se cuidem, vamos fazer essa pandemia acabar logo. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.